Vamos falar sobre o centro então, revitalização do centro, que também é uma agenda, é uma agenda do Rio de Janeiro e do prefeito Eduardo Paes. O projeto tá aí. Qual a sua avaliação? É bom? Não é? Pode melhorar? É uma preocupação do senhor? Tem a questão habitacional também de que o senhor tá tratando? Eu acho que como qualquer governante, eu não pretendo esconder o passado. Eu acho que a gente agora já tá feito, vamos ter que continuar. Mas eu acho que foi uma péssima escolha. Por que que aconteceu? Você não desenvolveu o Porto Maravilha, você esfacelou o resto do centro. Se você pegar a Cinelândia, Rio Branco, acabou o centro do Rio de Janeiro e você não gerou ilhas de desenvolvimento pela cidade. O conceito moderno que eu defendo de cidade é o trabalho perto da casa do sujeito. E aí você vê, por exemplo, o presidente Lula abraçado com o Eduardo Paes, vindo ao Rio de Janeiro pra fazer uma nova sede do IMPA, que é um instituto renomado de educação, e o local escolhido foi o centro. Não seria mais lógico, André Aza, fazer em Bangu, em Campo Grande, no Meia? Por que isso? Exatamente pra gente não ter que gastar tanto dinheiro em transporte. Hoje o que parece é que o Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, quer concentrar a cidade numa área e ele não conseguiu fazer isso com sucesso nos 12 anos que ele teve à frente da prefeitura.